Olá pessoal, boa tarde, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do canal, você que não é inscrito, está chegando agora no canal, pela primeira vez se inscreva-se, seja muito bem-vindo no canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, diz assim a matéria. O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informou a Comissão de Ética da Previdência da República que vai trabalhar como consultor e advogado de um escritório, provavelmente o de sua mulher, Rosângela. A informação foi divulgada na coluna de Lauro Jardim de O Globo, de acordo com uma publicação, Moro comunicou também que pretende dar aulas e aceitar um convite para ser colunista de uma revista. Agora cabe ao colegiado avaliar se Sérgio Moro pode alçar novos voos desde já ou em caso de potencial conflito de interesses, lhe impor uma quarentena de seis meses.